Música Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O governo anuncia hoje recursos para o aeroporto de Ribeirão Preto em São Paulo. Neste momento ocorre no Palácio do Planalto, aqui em Brasília, uma cerimônia de assinatura de termo de compromisso para a liberação de dinheiro para obras de ampliação do terminal de passageiros, do pátio de aeronaves, da pista de pouso e decolagem. A intenção é internacionalizar o aeroporto que movimenta cerca de um milhão de passageiros por ano. Crédito rápido e fácil para incentivar micro, pequenas e médias empresas. Lançado pelo governo federal, o programa BNDES Giro prevê um acréscimo de 20 bilhões de reais em novos financiamentos até agosto do ano que vem. De acordo com o governo, o acesso ao capital de giro pelas empresas é essencial no processo de recuperação econômica do país. No ano passado, as amigas Bruna e Monique resolveram abrir esta esmalteria. O capital de giro e todo o investimento saiu do próprio bolso das empresárias. Com certeza, se a gente não tivesse essa opção de a gente ter o nosso dinheiro para poder investir e ter o capital, com certeza a gente iria recorrer ao financiamento. A partir de agora, quem tem um negócio e está sem recursos para o capital de giro, vai poder contar com o apoio do BNDES Giro, um programa do governo lançado nesta cerimônia no Palácio do Planalto. O BNDES Giro simplifica e agiliza pela internet a concessão de crédito para micro, pequenas e médias empresas. Um dos benefícios do programa está na rapidez para a liberação de crédito. De acordo com o BNDES, a aprovação de recursos de capital de giro antes levava três dias. Agora, com o programa, vai levar três segundos. O BNDES Giro é integrado entre os agentes financeiros, um sistema que reduz custos. Excluindo-se os gastos de infraestrutura e os gastos para os entes subnacionais, o banco já aplica 61% no primeiro semestre deste ano para as micro, pequenas e médias empresas. Portanto, a sua recomendação, e aqui revela uma pequena inconfidência, a única recomendação que me foi dada pelo presidente ao assumirmos o banco foi Cuide bem das micro, pequenas e médias empresas, Paulo. E é isso que nós estamos fazendo. O pequeno é pontual, desde que o crédito seja bem orientado, bem concebido e bem assumido. Com o BNDES Giro, o governo espera que os novos financiamentos, até agosto do ano que vem, cheguem a 20 bilhões de reais. O presidente Michel Temer disse na cerimônia que o acesso ao capital de giro pelas empresas é essencial e ajuda no combate ao desemprego. O BNDES volta para micro, pequena e média empresa. Nós estamos pensando no social, que como ressaltaram os oradores, tudo tem como pano de fundo e como viso, como objetivo central, o combate ao desemprego. Empresários do comércio e da indústria que compareceram ao evento, apoiaram o programa. Ele é muito fundamental para a sustentabilidade de uma empresa, para o empresário ter um fôlego a ele alcançar os objetivos, as metas e também investir na parte de aperfeiçoamento profissional, tecnologia. Cirurgias no coração e transplantes cardíacos são procedimentos complexos. Hoje, poucos hospitais no país fazem essas cirurgias. O Instituto Nacional de Cardiologia no Rio de Janeiro é uma dessas instituições públicas. São, em média, cinco procedimentos desse por dia. Só em 2016, foram mais de mil cirurgias. Vitor Hugo tem uma cardiopatia congênita, um defeito no coração detectado antes mesmo dele nascer. Atividades que são comuns para muitas crianças, para Vitor Hugo, são cheias de restrições. É correr, andar de bicicleta e jogar bola. Para ganhar mais qualidade de vida, Vitor Hugo vai operar o coração no Instituto Nacional de Cardiologia, o segundo hospital público no Brasil que mais faz esse tipo de cirurgia e o primeiro em número de transplantes cardíacos para crianças e adultos do Rio de Janeiro. A gente vem buscando uma integração entre as diferentes esferas para que a gente tenha resultados melhores, como felizmente a gente está conseguindo esse ano de já ter agora, em agosto, feito o mesmo número de transplantes que foi feito ano passado. O filho de 16 anos, da cozinheira Elza, foi o sexto paciente do ano a receber o novo coração. Ele está muito feliz em saber que ele vai sair dali, assim, perfeito, tomando as suas medicações que não pode parar de tomar, né, por causa da rejeição, mas ele vai ser normal, normal, meu filho vai ser normal. E levar uma vida normal depois do transplante? É possível. Seu Osmar é prova disso. Depois da cirurgia, ele virou maratonista e já chegou a correr 21 quilômetros. Ele é um dos 54 pacientes do INC que receberam um coração novo desde 2010. Hoje, ele treina para realizar o sonho de participar da Corrida de São Silvestre em São Paulo, algo que parecia impossível até receber a notícia sobre a doação do órgão. Estava em casa quando o telefone tocou. Ah, José, vem para cá para o hospital que tem um coração para você. Ah, nessa hora eu chorava, eu gritava de alegria. Gritava, poxa, eu fiquei tão desesperado que eu vim até de moto, táxi para cá para o hospital. É mais rápido para salvar a minha vida. Mas correr agora só se for por esporte, porque o coração está saudável como nunca. Está batendo forte firma aqui dentro desse peito. E para quem quer ser doador, basta avisar a família sobre esse desejo. O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Jamil Aad, no INTO, no Rio de Janeiro, começa a fazer cirurgias pelo Sistema Único de Saúde em bebês afetados pelo vírus Zika. São crianças que apresentam problemas ortopédicos graves nos pés, pernas, quadris e mãos. A primeira paciente já se recupera bem em casa e outros seis bebês estão sendo preparados para cirurgias corretivas nas próximas semanas. E nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Não se esqueça que as nossas reportagens estão disponíveis no YouTube e que toda a nossa programação também está na internet. Um bom dia para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho